Durante rondas aqui pela Avenida Blumenau de Sorriso, Chagas, a polícia militar acabou encontrando um rapaz que estava foragido da polícia, comandado de prisão em aberto. O jovem, de 31 anos de idade, foi identificado como Neverton Nairon Nogueira Alencar. Ele também é conhecido como tatuador e é morador aqui de Sorriso, do Jardim Tropical. Segundo a polícia militar, o rapaz possui várias passagens pela polícia, inclusive de roubo ocorrido no estado de Goiás. Se deparamos com um veículo suspeito, um golpe preto, estava na Blumenau, no sentido rota do sol. A gente fez a abordagem do mesmo aí, abordou os dois, o motorista e o condutor, e em checagem dos mesmos, esse hospital, consultou que tinha uma data em aberto. E teve várias passagens, ele fez um roubo lá no Goiás, no mercado, e teve várias passagens, tráfico. Nairon foi conduzido para a delegacia da Polícia Judiciária Civil e agora, Chagas, fica à disposição da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio, com imagens de Lucas Torres e Larissa Gribler para o Balanço Geral.